Aí Mike, ó, não tem peixe, mas tá saindo café toda hora, ó, aí, a garrafinha aqui, ô, tá o luxo, aí, ó o cafezinho, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá não, tá, o peixe tá grosso, o café tá grosso, tá aqui, ó, nós na represa, ventinho, grosso, tô fazendo nada, né, tô aqui tomando um cafezinho, ó, o lugarzinho cheio, ó, ó, tô fazendo nada, tô tomando um cafezinho na represa, valeu, como é que tá aí no mangue, fala com a gente, manda notícia aí, manda notícia, me dê, papai, Toma aí, luxo que tal.